E aí pessoal, estamos iniciando aqui mais uma colheita de mel Aí já colhi mel ontem o dia Aí hoje é o segundo dia já de colheita Aí quero mostrar um pouco a vocês aqui da atividade, da luta Estamos começando aqui por essa 0-4 aqui Essa melgueira recém colocada aqui Foi da semana passada Para dar espaço no chano A segunda melgueira está Está no ponto de colheita Mel tudo bonitinho, mel novo Aí nós já vamos tirar a segunda melgueira Aí está todo de mel ao perto do lado Aí vamos tirar isso aqui A melgueira já está toda prontinha Aí nós vamos colocar aqui no carro A segunda melgueira também está toda prontinha A segunda melgueira está completa também Mel bonito, mel maduro Ela está toda assim Mais um quadro Está toda assim Então tirar a segunda também Aí tem Essas outras caixas aqui Essa aqui Tem essas outras aqui Aí a maioria delas está toda assim Aí a maioria delas está toda assim Com Três melgueiras Duas melgueiras Essa daqui Essa vinte e três já está Já com a segunda melgueira já pronta Essa dezoito aqui já está com As duas melgueiras cheias Essa outra Essa daqui já está a segunda cheia Essas daqui estão todas no ponto de colheita Aqui é uma planta muito boa É o Licuri Aí ele abre Esse Esse Polozinho dele aqui Abre aí É polo e purinho Aí é muito bom para Para a abelha Aqui na minha região Aqui tem muito Tem muito Tem muito milho aqui Aqui já é um pé Já com o cacho A gente conhece por pouquinho Da Bahia Mas o nome dele é o Licuri Muito bom Bastante aqui Aqui está abusando Para poder dar o cacho Aí tem essas Comer aqui também Estão Todas boas de colheita Estão boas de colheita Tem Tem essa aqui E essa vinte Ninho e sobrinho E duas melgueiras Essa quarenta e um Está com duas melgueiras A vinte e nove Aqui tem essa daqui Também está com Ninho e sobrinho A quinze Sobrinho e trinta e oito A doze também Está boa de colheita Essa zero cinco E é isso aí Aqui do lado Tem o Tem o O O campeário ali Dos lutas Esse aqui é o ajudante Do Hernandes Aí está Trabalhando na fumaça O Zé da fumaça E Voltando aqui Aí vou retirar aqui Essa segunda melgueira A primeira A segunda a gente Já colheu Muito forte Com uma divisão Trecheiro Uma divisão Que eu gosto muito Como está aí Repleto de abelha E é isso aí Eu peço a todos aí Os seguidores aí Que estão se inscrevendo No canal Agradeço a todos Agradeço que não se inscreveu Também E quiser se inscrever As portas Estar abertas Estareis abertas As portas E desde já Muito obrigado a todos Vamos cuidar aqui Que o dia hoje é puxado É isso aí Um bom dia a todos Muito obrigado Obrigado Obrigado